Olá pessoal do canal Brasil Notícias, hoje é 29 de abril de 2019. Galerinha, é o seguinte, vamos falar mais aqui dos impostos, né? Mais cedo o secretário da Receita deu uma entrevista dizendo que ia criar alguns impostos novos, tributários, inclusive também a igreja seria alvo desses impostos, as igrejas evangélicas, né? Bolsonaro veio a público, desmentiu, né, desmentiu essa história E agora Rodrigo Maia também endossa ali junto com a Câmara E veja só o que eles avisam, o que eles falam, né? Se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, daquele like bacana, aquele joia maroto E vamos à matéria, olha só Depois de Bolsonaro, Maia afasta novo imposto, né? Porque ia pra Câmara isso Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, cadê? Aqui, vamos descer a matéria Aqui, vamos um pouquinho Pronto O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, avisou no Twitter na manhã desta segunda-feira, 29 Como O presidente Jair Bolsonaro Que não há criação de imposto novo no horizonte Ou seja, nada de imposto novo para nada Isso envolve igrejas ou qualquer outra coisa Não vamos tratar de aumento de impostos na Câmara Não passa Escreveu Maia No Twitter Cadê? Ah, tá aqui Bom O foco agora é Previdência Para fazer o Brasil crescer E gerar empregos Depois vamos debater a reforma tributária Para cortar impostos Não para aumentar impostos Avisou Tanto Maia quanto Bolsonaro reagiram a uma entrevista do secretário da Receita Federal Marco Sintra A Folha de São Paulo Em que ele propõe o imposto sobre todas as transações Financeiras, bancárias ou não Para financiar a Previdência Em substituição à contribuição hoje Cobrada sobre a Folha de Pagamento das Empresas Sintra disse que até os dízimos para as igrejas poderiam ser tributados Mas foi desautorizado pelo Presidente da República Bom gente, para vocês verem mais uma vez Aquela ladainha de que Bolsonaro entupiu o Brasil de imposto Que o Brasil isso e o Brasil ia fazer aquilo Vai por água abaixo A ideia aqui não é criar impostos A ideia aqui é reduzir os impostos E isso é bom para o Brasil A preocupação hoje é o progresso, é o crescimento, é o aumento do emprego É trazer de novo ao brasileiro o direito ao seu emprego A trabalhar, enfim, a exercer a sua profissão É essa a preocupação no momento Diferente do que o que a esquerda anda pregoando por aí O Brasil está andando na contramão Vamos dizer assim Na contramão da pilantragem, né? Porque, vocês verem O Brasil teve na mão durante 16 anos aí Nas mãos de corruptos Os últimos três presidentes do Brasil Envolvidos em corrupção Um preso Um foi preso e foi solto A outra é réu E o que sobrou para o brasileiro? Imposto disso, imposto daquilo, imposto daquilo outro Impõe mais aquilo, impõe mais aquilo E a gente só pagando a conta Só pagando a conta da corrupção deles Bolsonaro já chegou, entrou na presidência Já cortou um monte de privilégios Já cortou um monte de empregos Que estavam lá só servindo de cabide, né? Enfim, cortou o famoso tomar lá da cá Cortou gastos extraordinários que estavam Até jantares, né? Fora do que seria correto Bolsonaro cortou, né? Verbinha, dinheirinho, né? Que ia aí para o Gilmar Mendes Para fazer as farrinhas dele em Portugal Ele cortou Então tudo aquilo que está ao alcance do presidente Ele tem feito E é isso o que traz para o Brasil A segurança que nós precisamos Chega daquela falácia Daquela conversa de crescimento e progresso E nós afundando Bolsonaro está fazendo e depois falando Depois que faz ele chega e fala Ó, eu fiz isso, pronto, acabou, está feito E é isso que nós precisamos De um presidente que governe para o povo E não para si mesmo, né? Enfim, Canal Brasil Notícias Trazendo a informação até você Vamos descansar um pouquinho, né? Mentira do... Vocês lembram das eleições, né? Nas eleições o PT dizia que Bolsonaro Ia taxar até o vento Até o ar que a gente respira, né? E o que nós vemos é totalmente o contrário Na verdade o PT estava falando Do que eles queriam fazer, né? E jogando a culpa nos outros E eu vou fazer, né? Tchau, tchau! Obrigado.